Nós mostramos o preço de algumas frutas, né, que já aumentou, outras podem aumentar nos próximos dias. Então, para saber escolher, a gente vai trazer uma ajuda aqui para você. Como escolher aquela fruta que você não vai levar e vai estar podre? Como escolher aquela verdura que vai estar realmente saborosa? Como não comprar algo enganoso? Quem vai trazer para a gente aqui? Patrícia Piaça. Pathy, ajuda a gente a escolher, porque já que o preço está caro, tem que levar coisa boa, né? Exatamente, até para economizar, né, Manu? Se você levar um produto ali que já está perdido, vai acabar jogando no lixo e vai ser prejuízo no bolso. Quem está aqui comigo é uma especialista no assunto, a Ariana Rezende, que é nutricionista. E ela vai dar algumas dicas de como economizar. A Ariana, me conta, quando vai fazer a feira ali, a gente está falando de frutas aqui, o que a gente tem que fazer para poder gastar menos, digamos assim, porque está tudo muito caro, né? Bom dia. Bom dia, com certeza. A gente tem que gastar menos, né, e garantir a nossa necessidade nutricional. A dica número um que eu passo sempre para os pacientes é fazer a lista de compras, já baseada nas frutas, nas verduras das estações. Elas são mais saborosas, mais nutritivas, porque foi, querendo ou não, obedeceu o ciclo natural ali, daquelas verduras, daquelas frutas, estão mais doces. E você consegue comprar de tudo, um pouco, sem gastar muito. Agora, inclusive, você falou em frutas da época, né? Quais são as frutas da época? A gente está no momento de comprar o quê? Olha, banana, maçã, mamão, jabuticaba, o próprio abacate, o abacaxi. Então, tem uma diversidade de frutas da época e agora, o caju, também estou vendo aqui, bem nutritivo, bem doce e saboroso, que você consegue incluir na sua lista de compra. Vamos começar, dona Diquinha, então, para saber como que eu sei ali se aquela fruta está no ponto certo para levar para casa. A gente tem aqui o abacate, por exemplo. Como saber? O abacate tem que estar com uma casca, está vendo, bem brilhosa, o mínimo possível de amassado, porque esses amassados, querendo ou não, façam que a fruta, ela foi submetida ao processo dentro da caixa, então ela vai apodrecer com mais facilidade. Ao balançar o abacate, você vê que é uma polpa mais pesada, então essa fruta aqui, de fato, é uma fruta melhor para estar consumindo. O melão. Quando você comprar o melão, a dica que eu passo é olhar nas extremidades e dar uma palpada. Ao apalpar, se ela estiver muito dura, ele está verde. Se estiver mais macio, está pronto para o consumo. Sempre olhar a casca. Quanto menos enrugado, quanto mais beijo, melhor. Exceto o maracujá. O maracujá também entra na fruta das estações e é a única fruta que você não vai comprar assim. Sozas. Não. Pelo contrário, tem que estar mais, assim, amassado, porque aqui está uma fruta com uma polpa mais doce. Irrugadinho. Irrugadinho. O maracujá é uma exceção. A gente tem aqui também, olha só, o mamão, a manga, como saber? Porque a manga muitas vezes está bonita assim por fora, mas por dentro já está perdida, está podre. Então, aqui já pode pegar um exemplo. Essa aqui, se você olhar a característica da casca, já não está tão boa para consumo. Ela já está enrugada. Diferente do maracujá. Diferente do maracujá, isso. E se a gente pegar outra, olha só a diferença. Nesse tipo de casca, mais viçosa, brilhosa e nesse tipo. Quando você chega na feira, bem no comecinho do dia, você consegue selecionar melhor as suas frutas e as suas verduras. É até uma diferença que estava me dizendo. No comecinho vai ter fruta mais selecionada, mais bonita, mas no final vai ter fruta mais barata. Isso, então se você busca economizar, é mais no final da feira. Mas qualidade das frutas ali mais fresquinhas é no início da feira. Vamos chegar aqui porque tem o abacaxi. A Ariana me deu uma dica do abacaxi antes da gente entrar ao vivo que eu não sabia. Como saber se o abacaxi, ele da maduro está no ponto? Então, abacaxi, além de olhar também essa questão da casca, uma casca viçosa, uma dica muito importante é, ao pegar aqui nessa parte, se você puxar e sair com facilidade como esse, apesar de estar verdinha a casca, já está bom para o consumo. Tem que puxar a coroa e sair com facilidade. É muito importante olhar e para evitar o desperdício também, já buscando economia, não comprar ele descascado. Porque ao comprar descascado, por exemplo, a casca foi desprezada. Você pode muito bem pegar essa casca do abacaxi e fazer um suco. Agora, só um minutinho, vamos andar aqui. A gente tem mais dicas. A laranja, por exemplo. A laranja, é verdade que se ela for colhida do pé, você deixar ali na fruteira, ela não vai madurar? Ela já vai ficar naquele estado mesmo que está? Isso, com certeza. Então, quando você prefere, quer optar por uma fruta mais doce, deixa fora da geladeira, entendeu? Ela fica mais docinha, com mais fibras e mais saborosa. Agora, se eu quiser conservar por mais tempo, por exemplo, o abacaxi, que às vezes está calor, vai amadurecer mais rápido, eu posso conservar na geladeira? É uma dica? Até cortado, eu posso fazer isso também? Sim, para conservar, é melhor guardar na geladeira sem estar picado. Agora, se você picar, querendo ou não, já começa o processo de oxidação. Então, ele tem a tendência a apodrecer mais rápido. Se você quer, de fato, fazer com que tenha uma durabilidade maior, coloca no freezer. Ah, é uma dica interessante. Que não vai perder com tanta facilidade. Oi, Manu, a Manu tem pergunta do estúdio? Pode fazer. Deixa eu te perguntar sobre o morango, a respeito da folhinha do morango. Porque, assim, minha mãe fala para mim que não pode tirar a folhinha do morango, guardar sem a folhinha, porque ele perde mais rápido. Mas, por exemplo, a gente que tem criança em casa, a sua menina ainda não está na idade de abrir a geladeira, mas eu já deixo ali ao alcance delas. E eu prefiro deixar sem a folhinha, que aí minha menina pega e come o tempo todo. Perde mais rápido mesmo, se tirar a folhinha? A folhinha do morango. A mãe da Manu dava a dica ali de não tirar a folhinha para não perder tão rápido. Isso é verdade ou pode tirar aquela folhinha? É verdade. O melhor é não tirar a folhinha do morango. Sua mãe tinha razão, Manuela. Por quê? Porque ao retirar a folhinha do morango, aquela folhinha protege o morango. Ao retirar, ele vai ficar suscetível ao processo ali de apodrecimento mais rápido. Olha só, Manuela, está vendo sabedoria aí da mãe da Manuela? Agora, a dica é sempre pesquisar também. A gente está falando de diquinhas aqui para saber se o produto está no ponto e, claro, que em consequência, para economizar. Para não levar um produto perdido, para não levar um produto que às vezes não está no ponto, né? Oi, Manu, tem mais perguntas? Tem outra pergunta. Já vou vir aqui de Manuela, dona de casa. Outra coisa que eu gosto de saber também. Às vezes as crianças não gostam de comer a fruta gelada. Eu parti, por exemplo, um pedaço do mamão, né? Em casa, eu gosto de deixar ele já cortado, que fica mais fácil. É sempre para facilitar. É aquela coisa, né, Paty? Se a melancia está ali cortadinha, você come. Agora, se tiver que cortar, você fica com preguiça. O mamão, se eu não for para comer gelado, eu posso deixar ele, por exemplo, cortado na metade na fruteira ou não? Ele vai perder, vai dar bicho. É uma dúvida minha. Também é uma dúvida minha, viu, Manu? O mamão, por exemplo, se eu comi metade dele, eu posso deixar cortado na fruteira? Ou tem algum risco, eu preciso levá-lo para a geladeira? Tem que levar para a geladeira. Sim. Porque ao cortar, como está muito quente aqui ultimamente, ao cortar e deixar fora, ele vai apodrecer mais rápido na geladeira, ele vai ficar bem mais conservado. A mesma coisa para outros produtos, também para outras frutas do mesmo tipo? Isso. E o ideal, além de cortar, não ficar colocando na geladeira sem nenhuma cobertura. É bom colocar aquele plásticozinho bem transparente ou colocar no recipiente fechado. Eu faço o seguinte, levo para a geladeira, mas algumas horas, uma horinha antes de dar, eu tiro para ficar mais naturalzinho para dar para a neném. Posso fazer isso e depois voltar para a geladeira de novo ou isso vai estragar a fruta? Se você tirar aquele porção, ainda mais quando for relacionado a alguma criança, é melhor você já dar aquela porção completa. Agora, quando é um adulto, você já pode voltar para a geladeira. Não tem problema você tirar um pouquinho e consumir, mas ficar colocando e tirando já não é tão legal assim. Pode estragar o produto. Pode estragar o produto, isso. E os nutrientes. Tá certo. O Manu tá aí, né? A gente depois que virar mãe fica cheio de dúvida, porque eu, na verdade, não comia fruta. Passei a comer depois da neném. Aí vem aquela preocupação. Quando é com a gente, a gente não preocupa tanto, mas quando é com a neném, com o filho da gente, a gente tem essa preocupação de como armazenar, de qual fruta dá, qual a melhor qualidade. Ali tá aqui a Ariana para ajudar a gente, né, Manu? É isso, Paty. E essas dicas são fundamentais para a gente poder conservar por mais tempo, para a gente ter aquela fruta bonita em casa, aquela verdura também. E é isso, né, Paty? Já que a gente tá falando desse papo mãe, quando a gente tem criança em casa, a gente tem que dar o exemplo, tá, gente? O exemplo a raça. Não adianta mandar a criança comer o quiabo se você torce o nariz para o quiabo. Então tem que pôr a mesa, tem que estar o alcance lá em casa. Eu procuro sempre deixar a fruta ali à vista das crianças para poder estimular aquela vontade de comer. Senão nem a gente come, né, gente? Não adianta. Obrigada, Paty. Adorei as dicas dela, viu? Agradeço, Adriana, por gentileza.